Academia de Quebrada 100% finalizada 100% O que vier a mais vai aumentar a porcentagem Vai pra 110% Então nós temos o que? Agachamento Temos aqui panturrilha Temos aqui uma máquina que pega quadríceps Peitoral mais completo Nem se fala Peito declinado Reto, inclinado Back deck Tem os halteres aqui também Quadríceps Mesa extensora Mesa flexora Costas Temos tudo Bíceps o que vai vir mais Vai ser pra dar a porcentagem maior Mas minha academia está completa Então Hoje eu vou Um videozão Motivacional pra vocês aí Tamo com a Ingrid aí fazendo a filmagem Ainda vou estrear a minha esteira Nossa esteira, né? E hoje completa Academia de Quebrada Tá finalizada E hoje eu tenho uma missão Missão muito boa Uma missão muito boa Histórico aqui, pô Brindar o que? Um pré-treino? Brindou o pré-treino, pô Ah, mas esse cara Esse pré-treino Tá vendo ele, né? Podemos ter essas ideias de brindar, viu? Esse é o meu, pô Não posso concluir Que eu vá fazer, hein? Já brindou o pré-treino, pô Não, eu nem tô mais pré-treino, pela verdade Sério mesmo, pô É uma desfeita você vir na casa do bruxo Imagina, eu vou na sua casa e falo que a música do Leroy, pô Nossa, ele pegou pesada agora, né, pô Falar que minha música é roubada, meus amigos falam Sério mesmo? Isso que é o pior de tudo, mas Tá na amizade, né? Toma aí Vou mexer agora Tem que matar de uma vez? De uma vez, pô Que droga, hein, pô Estamos estreando a academia hoje, aí Estreando alguns aparelhos Hoje eu vou treinar tudo, pô Fechou? Bíceps, tríceps Vou fazer tudo, então Vou fazer tudo, então Vou brindar, aí, pô Vou brindar Que perna, já sai fora Eu vou brindar, você fala Vou brindar a amizade, a saúde e a união Cada um fala um motivo pra brindar Você já falou todos os motivos E aí, um brinde? Então beleza, um brinde ao Brasil A Estados Unidos E o Japão E a África Um brinde Um brinde e as oportunidades, né? As lutas, as conquistas, né? E todas as pessoas aí Que Deus coloca nos nossos caminhos Um brinde também A hamburgueria do gordinho, o Rafael Puglisi Brinde à moção Maromba Você é viciado nessa hamburgueria, pô? Mano, eu sempre falo, cara, já percebi Eu vou te levar porque é o dia dela Um brinde ao burgueria do Gordinho Pra cima aí, gravar um videozão E é nóis, partiu Vamos lá Tem qualificação pra isso Mas eu acho que não tem como As pessoas que falam, pô Acho que até dá Tem gente que fala, pô, eu sou feliz Assim, do jeito que eu sou Mas não tem salvo no dia Eu falo, caramba, foda-me, né? Como a pessoa vai ser feliz? E aí, pai, por que você não treina com nós, velho? Mete um chip aí Ah, o chip, pai, nossa, zé Fazer um treino aí Um treino nós faz, vamos fazer Vou pegar esses 50 dias de treino, demorou Demorou, pai? Somo aí, deixa você morar com nós aí Ah, morar? Nossa, você fez uma pergunta difícil Pra morar Você faz somar, pai? Conheço, acompanho o trampo diretamente Curtiu? Curtiu, bicho, é mil graus Já trombei de vários bares Sempre me respeitou Respeito dele também Tá ligado, vem uma fita, guerreiro, pô Tá ligado, vem uma fita, guerreiro, pô Tá ligado? Vou adaptar algumas coisas aí Você conhece aquele cara ali, pô? Lembrando que o monstro, ele conhece o coisa Ele é do Sintonia, né? Já pedi ele vai tirar uma foto com ele Sou fãzão dele, cara É o Bronx, né? Mas aqui Qual é o seu nome do seu personagem lá no Sintonia? Hoje é o Torto Aqui com nós Na série, eu acho que é o Torto Torto é pesado, cara E quem? Você já assistiu o Sintonia, ó, teu goro? Você já assistiu? Não assistiu, acredita? Nossa, cara chato, né, mano? Você assistiu? Eu já ia perguntar pra ele Qual é o personagem que você mais gosta? Eu vou assistir, mano, eu vou assistir Qual a chance da gente fazer uma série no seu canal, pai? No meu canal? Uma sériezinha nossa de quebrada Eu já vi vários Vídeos explodindo de sériezinha no seu Vamos bolar, pai? Vamos, demorou Morou? Metei macho? Ah, mano, igual você fez na Souto Mais Amador, tá ligado? Eu tenho uns roteirinho guardado Então Eu tenho um caderninho pra você ver E não mete macho Aí, ó É isso mesmo Entendeu? Pra cima Vamos fazer isso aí? Quer que você tenha um curta-metragem? Vamos aí? Quatro episódios? Demorou Um pra cima É só arrumar os câmeras e não mete macho Câmera tem o que mais tem aí, né? Demorou Tem celular também Tem tudo Então essa é a ideia que eu tive agora, galera Deixa aí nos comentários aí Bronx, Toguro, Lan Nós envolve tudo Sei lá, a meta é Comprar um carro Sei lá, nós passamos a nossa gravação Correndo atrás Essa aí é uma Uma minissérie, mano Não sei Vou deixar aí nos comentários aí O que vocês acham Fazer mais um treino aqui, ó Testando o maquinário, velho Quer vir aqui, pai? Bora Não importa a hora que você vier na academia Quando eu tô aqui Mano, que marca da tesão, velho Parece que eu tô tripando, mano Olha Nossa, mano Mano, sério Parece que eu tô pegando a mina, velho Sentiu, pai? Sentiu, velho Pesado Pesado Inverte pra neutro aqui, mano Pesado Pai, uma dica Você tá movimentando muito o seu pescoço E muitos Muitos outros músculos Que é só a máquina pra isolar Você entendeu o que eu quero falar? Ele tá bambiando muito, entendeu? Justamente por isso o bergo ali Pra estabilizar Isso, pra estabilizar, mas Não é nem a velocidade Não é nem a velocidade, pai Realmente você tava Pesado É, pode ser que tá pesado Ele precisa do aditivo, pai Não, vai matar o menino, pai É Deixa ele fazer pra você ver Quer matar o moleque, pai? É mais ou menos isso aí, ó Aqui é pra estabilizar totalmente Sua coluna Seu tronco Seu execução Seu exercício Fica-se mais Seu exercício Fazer de boa Quer ver? Vai, vai, vai Vou tirar Vou tirar Fica-se, vai, vai Fica-se, fica-se Fica-se, fica-se, fica-se Porra! Batizamos a máquina dele. Que máquina toca. E aí pai, vai treinar aqui hoje? Ficou doendo o seu peito? Essa é a intenção, tá com o personal aí. Bora? A academia tá mais cheia hoje. Isso que é bom, né? Aqui é a academia da evolução. Tá cima, pai. Tá cima, tio. O Bruno tá escondendo o chefe. Não, ele ficou comendo. Não, para, para. Vai, vai, vai. Ele ficou comendo. Aqui, velho. Aqui, velho. Acabou o treino já, pai? Acabou, mano. Feleiro de manhã já, né? Costas e bíceps. Esse mês tem 31 ou 30? Esse mês tem 31. 31? Manhã. Falo isso para a gente ver como é que ficou lá o gasolina, né? Agora ficou no mês lá. Ah, não. Tamo junto, porra. E aí, galera, tá indo lá? Tá indo. Acabou as vastas já? Tá boa, mano. Tá dando brilho, hein? Sério. Galera, primeiro link, os links da descrição, tá o endereço do posto, tá tudo aí. O primeiro vídeo que a gente gravou. Gostou da academia pronta, hein? Pô, show de bola, mano. Só que a energia é fantástica, mano. Tamo junto, você é sempre bem-vindo, pô. Obrigado, agradeço. Você tem uma evoke, né, pai? O que você acha da evoke? É a pura? Era o meu sonho. 35 anos de idade e consegui, mano. É o que eu te falei, mano. Vai para cima que você vai gostar, velho. Conversível ainda. Nossa, chapada, mano. Tem, tem. Vamos ver. Então é isso. Treinos vão rolando. O personal treinando aí. Então é isso aí. Academia de quebrada. Olha nós aí com o nosso mansão manamba. Peguei lá na Vegas Shopping, ó. Qual a chance, pai, de motivar o torto aí do sintonia para o puxei? Olha, eu acho que agora eu tenho mais chance nenhuma, porque... Tipo assim, olha a animação que ele tá, a cara dele. Só que a gente passei da hora, por favor. Caralho, pai. Fala aí, panda. Estamos tentando, né, panda, mas... Ah, hoje eu não vou, mas pode mais. Ó, vem aqui. Chega aqui, panda. Chega aqui, panda. Ó, panda, vamos agora te dar dois exemplos. O exemplo do shape inexplicável e da pessoa inexplicável, tá ligado? Essa daqui a pessoa inexplicável. A gente tenta pensar, a sociedade não consegue explicar o que que ele tá pensando, o que que ele... Mas ele falou pra nós que a partir de semana que vem vai pegar firme com nós. vai aparecer no sintonia na próxima temporada, vai aparecer no shape. Eu tenho que perder a barriga, eu sou obrigado a perder, então eu tenho que vir, pai. Ô, bro, se eu convidar, você vem? Ei, tem aí, pai. Ô, ô, se eu convidar, você vem? Lógico, pai, já tô aqui, filho. Não, não, mano. Saca a camisa aí, pai. Não tem desculpa aí, mano. Saca, não, tem que sacar. Mostra o shape. Vamos mostrar o shape aí pra galera. Mostra o shape. É o shape. Vai ser ouro ver meu shape, hein, parça. Nossa, é ouro. Não tô nem vendo. Dá até medo, né? Não, mas deve estar fortão, dá pra ver que tá no shape. Olha lá, ó. Ó. Caraca, mano. Ei. O Hulk magreta. Cara, é que shape... Defina o shape dele em uma palavra, pai. Não, sex symbol, sex symbol. Sem suar o meio, sem suar o bora, né? Isso é mesmo. Vira de lado, pai. Ai, ó. Tem uns desenhos, entendeu? Tem o quê? Um desenho do braço. Tem que lutar muito pra chegar aí, senhor. Tem uns desenhos mesmo. Cadê? Fica de lado, ó. Principalmente o desenho que faz assim, ó. Da barriga, é legal. Gosta. Dá uma... Já tem o desenho, né? Mas vamos pegar as 50 de letrinha. Não, mas dá pra mudar, pô. Não, dá pra chegar, dá pra chegar. Dá pra chegar. Dá fácil, né? É, fácil. Fácil não é pra ninguém, mas não é possível. Fácil, fácil, fácil. Mas não é possível. Fácil é quando a gente se dedica. Exatamente. Você falou tudo. Se a gente não se dedicar, nunca é fácil. É difícil. E, bro, você vai levar o bagulho a sério e vai... Bom, 50 dias. Já falei com o teu guru em 50 dias. E aí, teu guru, você acha que 50 dias chega? Acho que não, hein, pai. Porque é o seguinte, pai. Você tá atrofiado nos bíceps e a gordura aqui é um trabalho foda. Quanto tempo que você dá aí? Hã? Quanto tempo você acha que... Carnaval, pai. Dá pra botar o shape. Quer o carnaval? Dá. Shape e praia ainda, hein? Nossa, Zé. Vou falar pra vocês? Não. Quer um papo reto? Vai ter uma picanha lá no meu quintal. Lá não vou perder, não, Zé. Tudo embora, Zé. Você é louco. Até o carnaval tem que ficar sem comer picanha. Já desanimou. Porquinho. Porquinho. Pássaro. Pássaro, eu mato um carneiro quase todo final de semana pra comer. Vou deixar de comer meu carneirinho e meu porquinho no sítio. Não, não, não. Não, não. Então, isso daí é um grande exemplo de pessoa que não vai chegar no shape da Tuzuana. Não vai chegar assim. Nós vamos motivar ele, pessoal. Vocês estão vendo ele hoje falando isso, mas daqui a 50 dias já vão ver uma melhora. Aí vão vir treinar. E até o carnaval a gente vai melhor assinar o... O desafio é o seguinte. Se ele não melhorar até o carnaval e não buscar o shape até o carnaval, no carnaval... Eu não sei se vai ter o carnaval por causa da pandemia. Tá falando que vai ter. Mas se tiver o carnaval, a gente vai fazer o Bronx pagar uma prenda no meio da avenida do carnaval. E se eu chegar até o carnaval qual vai ser o prêmio? Tem que ter um lado bom. O prêmio é você ter um corpo bonito. Não. 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 Você está colocando uma prenda. Tem que ter uma recompensa também para o meu estômago correto. A recompensa? A recompensa é que a gente vai desencalhar o Bronx. Você está casado? Estou. Estou deixando quieto. Então... Fala aí uma recompensa aí. Uma recompensa? Nós é. Fala aí, teu guru. Uma recompensa para isso. Só o shape já está bom. Tá bom? Vai ganhar só o shape agora. Só dinheiro. Vambora, filho. Bora, amor. Bora que bom. Estamos aí com o nosso marceneiro, né? Bramar aí. O que a gente vai fazer aqui agora? Vamos fazer um gabinete aí. Vamos fazer um suporte microondas. Com duas prateleiras em cima. Vamos fazer um basculante aqui. Também está aí. Duas prateleiras. Aqui vai ser uma geladeira, né, galera? Microondas. No banheiro aqui também. Aqui cabe? Aqui? Eu nem disse que cabe. Ah, cabe. Vamos ver. Deixa eu ver. Era para caber aqui, né? Acho que cabe, né? Cabe. E aqui vai também móveis. Vamos fazer um gabinete. Quatro portas. Uma coisa... Só para colocar umas coisas dentro mesmo. Colocar uma prateleira interna aí. Uma coisa um pouco mais simples aí. Só para poder organizar mais. Tá. Academia 100% finalizada. Detalhes. Mas está finalizado? Dá para treinar? Rapaziada treinando aí. Você que está em marcenaria mesmo. Pandemia. Está trabalhando muito, pai? Direto. Estamos trabalhando em todos os prédios. Já está liberado. Já estamos tentando trabalhar. Está precisando de marcenaria. Fez a marcenaria da mansão. Para cima. Nossa, só ali. Cárdio? Cinco minutos. Cinco minutos. Se tiver cardio de madrugada. Se tiver cardio de madrugada. É louco. Onde já não está, mano? Plus Art. Será que vai vir cor na Q3? Não. Q3 não vai mudar a cor, pai. Não vou dar esse gosto para Plus Art. Está bem, pai? Mudou de endereço aí? Estamos aí agora. Estamos bugando aqui no Tatuapé. Graças a Deus. Mas eu trouxe o anão para envelopar. Vamos envelopar o anão. O pessoal está pedindo aí, mano. Direto. Na realidade, pai. Eu vim conversar três coisas com você. Primeira coisa. O gol do Sr. Jair. Quando pode trazer? O gol do Sr. Jair. O mais rápido possível. O pessoal tem que cobrar da gente lá no canal. Tá bom. Segundo. Nosso Gol Turbo. Botar uma cor nele. Já vamos marcar os dois juntos. Vamos fazer primeiro do Sr. Jair? Correto. E tem a terceira, pai. Para a gente cumprir com a nossa obrigação. Amanhã eu vou ver um foguete. Estamos negociando um carro aí. Seguinte, rapazada. Eu vendi um Camaro. E o dinheiro do Camaro já vai para esse foguete novo. Então é uma troca. Estou enricando? Já estava rico então, pô. Se for ver o Camaro. Mas a gente já tinha o Camaro. Vendemos o Camaro. E o dinheiro vai ser revertido na compra desse novo foguete. A Q3 foi a conquista do Corolla. Então nós é pobre louco que estamos aí. Vai desenrolando. Tem aquela cor que nós usamos? Tem. Tem que ser, né? A primeira. Só não fala. Não fala aquela galera já. E esse foguete aí, pai? X6? X6 Honor. Blindada. Você que fez a cor, não? Não. Ou não? Esse é material... Então... Me ligaram ao meio do vídeo. Mas não foi você que fez? Não, não. Essa cor aí é fabricada assim. Já a mesma ali que usou no Camaro. Cromada. Porém ela é fosca, né? Já vem assim de fábrica, não? Já vem de... Essa cor é a original do carro, não, né? Tá saindo agora umas BMW nesse tom. E esse é o material que mais se aproxima hoje. Tá vindo bastante coisa legal, viu, cara? Importada pra cá. Tem foguetão aí, pai? Tem. Esse foguetão aqui vai fazer a mesma cor da X6 aí. Caraca. Fisqueta. Parece que é tudo mesmo na moto, pai. Ou é outros caras diferentes? Outros caras. Esse daqui é Flávio Motos. Vai fazer... Vai colocar essa moto na boutique dele, pessoal. Pra experimentar macacão e tal. E tirar uma fotozinha. Caraca. Enjoado, hein, foto. Essa S1000 era toda vermelha. A gente customizou inteira. Fez isso com o papel completo. Caraca. Esses são os caras que andam na rua, né, pai? É. Esses aí são os caras que aceleram mesmo de verdade. Fez pintura de roda. Sabe o que eu vou fazer com você? Aquela parada de playboy lá. PPF. E fica na cor do carro? Fica perfeito. Dá pra fazer no Q3? Com certeza. Na frente dela? É o que o pessoal tem feito mais, né? O kit frontal. E protege na batidinha também? Você viu que eu ralei esses vinhos? O teste tinha sido colocado e já não tinha acontecido nada. Trocava o PPF ou se fosse um negócio mais leve e esquentava sair aquele risco. Um negócio com bastante tecnologia. O que eu vou fazer no Q3 aí? Vambora, ele mora. Ó. E esse foguete aqui, pai? Esse foguete é um oil. Vai fazer uma cor verde. Ó. Que é uma cor que sai nas Mercedes hoje. Isso se chama Charcoal Gray, né? Esse foguete anda, né? Ganham, véi. Isso daí é uma 250, né? Uma C250 Poupé. A gente já fez a pintura das pinces e podia fazer na sua, hein? Tá legal? O que você acha fazendo o Q3? É que o meu é... Mano do céu. Nem falo pra vocês esses dias... Ontem. Eu dei uma fechada no cara e o cara começou a ligar a sirene do carro descaracterizado. Eu não sei se o cara era policial civil ou policial militar, delegado ou algo do tipo. Sei que ele começou... Bum... Só que eu não abaixei o vidro, mano. Ele ficou com medo de trocar. Porque tava tudo lacrado, mano. Ele ficou com medo de trocar. Aí ele me fechou, abaixou o vidro, olhou a placa e deu uma tipo assim... Eu sou policial e eu anotei sua placa. Só que ele não quis trocar. Se fosse tipo um carro sem sufilme, sem ser pretão... Ele ia baixar e falar aí, cuzão. Só que eu sou calmo. Falou, papai. Tá bem? Tudo bem? E aí, chubão. Tô zoando, tô zoando. Não ia chamar o chubão, não. Mas eu ia trocar uma ideia, pô. Porque realmente foi uma fechada sem querer no trânsito. Eu vi que ele... Carro descaracterizado, lacrado. E... Só que ele não quis trocar. Ele falou que o cara tá no carro lacrado também. Eu também não meti medo, fiquei andando. Então eu tô com medo de pôr uma pinça rosa. Os caras falam, pô, esse cara aí é... Não, vamos fazer um padrãozinho. Na Q3 a gente faz um Chrome Delete, que tem feito muito... Como que é Chrome Delete? Chrome Delete. Todos os chroma do carro fica tudo preto. Se você não quer dar uma apagada no carro, deixa o chroma. Caraca, mano. Olha esse... Esse... Caraca, bonito, hein, mano. A X6. Então é isso, rapaziada. Tivemos negociar algumas coisas aqui na PlusArt. Tão uma parceria fechada desde sempre, desde o início até o fim, pai. Isso mesmo? Vambora, estamos juntos, pô. Então é isso. Eu ajudo o outro. E vamos pra cima. PlusArt, vamos envelopar o anão. Por que nós vocês fazem? Mas e aí? Tá gostando da mansão? Tô. Que horas são, gente? Que horas são? Você dormiu? A gente não tem hora aqui. 10h20. Tá gostando, não? Estou. E seus pais, tá preocupado, não? Tô. Falaram que, mano, você vai dar trabalho aí mesmo. Qual a ideia? Ah, mas eu tô sempre em contato com eles daí. Ele é família e os amigos. Vocês colocaram o GPS pra você? Colocaram. Então é isso. Que horas são? Oi? Que horas são? 3h20. 3h20. Todo mundo com o card. Partiu? Tchau.